Amor Quem foi que disse que homem não chora, só não chora quem não ama de verdade Quem foi que disse que a matar por fora, não sabe o que é amor, não sabe o que é felicidade Quando eu me apaixono é sempre assim, eu me entrego intensamente feito um louco Tenho um coração insano em mim, e dizer que sou só um apaixonado é pouco, pouco de amor Um louco, só apaixonado é pouco, pouco de amor Um louco, só apaixonado é pouco, pouco de amor Um louco, só apaixonado é pouco, pouco de amor Um louco, só apaixonado é pouco E foi que disse que homem não chora Só não chora quem não ama de verdade E foi que disse que amar tá por fora Não sabe o que é amor, não sabe o que é felicidade Quando eu me apaixono é sempre assim Eu me entrego intensamente feito um louco Tenho um coração insano em mim E dizer que sou só um apaixonado é pouco Louco de amor, um louco Só apaixonado é pouco Louco de amor, um louco Só apaixonado é pouco Louco de amor, um louco Só apaixonado é pouco Louco de amor, um louco Só apaixonado é pouco Só apaixonado é pouco Louco de amor, um louco Só apaixonado é pouco Louco de amor, um louco